Bom dia meus amigos do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, aí minha princesa, a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? É, vou mostrar pra vocês hoje pessoal, a gente indo pra escola, né? Levando minha princesa pra escola Tá animada meu amor? Uhum É? Ah, fala aí com o pessoal Gente, se inscreva no canal e aperta o sininho, viu? Aí minha princesa vai pra escola hoje, é? Uhum Ah Pois é meus amigos Eu vou mostrar pra vocês aí, né? A gente... Eu levando minha princesa hoje pra escola, né? Aí eu queria agradecer o carinho de cada um de vocês aí pessoal Que são inscritos no canal Eu quero agradecer o apoio de cada um de vocês E pedir a vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né? Aí deixa o like aí pra gente pessoal E compartilha, né? Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente A gente tamo indo, né? Minha princesa tá aqui, ó Tá animada pra ir pra escola Agora é o que é... É seis e meia da manhã, né? A gente já tá a caminho Porque a gente tá indo a pé, né pessoal? Aí da escola é um pouco longe, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá E eu vou mostrar um pouquinho lá pra vocês, tá bom? Pra minha princesinha ali Aí nós vamos passar ali e comprar um biscoitinho pra ela lanchar, né meu amor? É É isso aí pessoal A gente tá indo já, ó Tem uns pessoal, uns meninos lá na frente também Um gatinho aí Eu falei com ele que era irmãozinho Aí pessoal, queria mandar mais uma vez aí um abraço Pra cada um dos nossos inscritos do canal aí pessoal E agradecer, né? Pelo carinho que vocês estão tendo com a gente E pelo apoio, né? Que vocês estão dando pra gente aí É... Como eu falei Eu sei que a gente tá começando agora, né? Mas a gente não pode desanimar A gente tem que ter fé, né pessoal? E com fé em Deus a gente chega lá também Tudo na vida é como se diz Tudo na vida tem um começo, né? Aí a gente tem que acreditar nas boas palavras que a gente tá tendo De cada um de vocês, dos nossos inscritos, né? Palavras boas que deixam a gente pra cima, né pessoal? Que empolga a gente cada dia mais E... Que faz a gente não desistir, né? Então eu quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês, pessoal Me pedir que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Aí eu tô chegando aqui no mercadinho Tem um mercadinho aqui na frente, né? Vou ver se tá aberto Aí tá minha princesinha aqui Com a mochilinha dela Aí eu vou ver se o mercadinho tá aberto aqui Pra gente comprar algum biscoitinho pra ela, né? Tem um mercadinho aqui A escola tá lá na frente Aí eu vou passar aqui mais ela, tá pessoal? Aí gente, o mercadinho tá fechado, né? Mas lá na frente tem outro mercadinho Eu vou lá na minha princesinha Pra ver se eu consigo comprar alguma coisinha Pra ela tá lanchando lá na escola Aí eu queria pedir vocês, pessoal Que não são inscritos no canal Se vocês puderem tá se inscrevendo, né? No canal da gente Tá vendo o conteúdo da gente É... Deixando o like, né? Pra gente E compartilhando, né? Pra que outras pessoas Possam tá vendo o conteúdo da gente também E... Conferindo em Deus Vai dar certo Em nome de Jesus E o canal da gente Vai tá melhorando, né? Pra que a gente possa tá trazendo Melhores conteúdos pra vocês Viu, minha gente? Né, meu amor? Uhum E é isso aí, pessoal E tá chegando já, né? A escola tá ali na frente Ali Aí eu vou Caçar um mercadinho ali Pra gente Comprar alguma coisinha Pra lanchar, né? Então, gente Eu peço que vocês se inscrevam no canal E deixem o like E apertem o sininho Viu? Amém Amém É isso aí, pessoal E tamo chegando já na escola, né? Tá ali na frente ali Aí vai dar certo Comprar em Deus, viu, gente? A gente tá chegando, né, pessoal? Na escola já A minha princesinha vai entrar Agora tá chegando, né, meu amor? Uhum Aí vamos andando Vamos, meu amor A escola tá ali na frente Pessoal Aí é A minha princesinha alegre aí Com a mochilinha dela Vai estar ali A escola dela, né? Olha o tempo aí Como é que tá, pessoal Agora já é 7h20 já Da manhã Tem mais gente ali Levando seus filhos pra escola A gente tá chegando, ó Essa é a diretora da escola Acabou descendo o carro aí Aí tem um mercadinho aqui Vamos ver se tá comprando alguma coisa Pra ela lanchar, viu, gente? Tem um mercadinho aqui na frente E vamos ver se esse outro aqui tá aberto Aí chegamos já na escola, pessoal Já comprei um biscoitinho ali pra ela, né? Aí Não vou poder gravar lá dentro, né? Mas é É isso aí, gente Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês Tá aqui minha princesinha aqui animada Matasmino aqui esperando, né? Pra abrir o portão E É como eu falei pra vocês, né? Esse é o dia a dia da gente, né, pessoal? Tô Tô aqui mostrando pra vocês, né? Eu tô trazendo minha princesinha aqui Pra escola Ela tá fazendo o primeiro aninho ainda, né? É Ela acabou de fazer oito aninho, né? Aí ela Tá aqui, né? Trouxe ela Minha princesinha pra Pra estudar Porque É Uma coisa que a gente tem que garantir Pra nossos filhos É o estudo, né, pessoal? Eu não Não tive tanto Tantas oportunidades assim na vida Em relação aos meus estudos, né? É Mas a gente tem que garantir Ao menos pro filho da gente, né? A gente não tem uma boa condição não De dar tudo que eles querem não Mais ou menos um estudo, né? A gente tem que Que garantir pros nossos filhos, né? Pra que Lá na frente eles possam ter um futuro melhor, né, pessoal? Porque A pessoa que não tem estudo hoje em dia Não tem tantas oportunidades assim No mercado de trabalho, né? É Como se diz Tem que ir pra inchada, né, gente? Eu sei que isso é uma coisa Que a gente não quer Pôs o filho da gente Mais na frente, né? A gente quer que Eles tenham um futuro melhor, né? Uma profissão boa Digna E É isso aí Que a gente tem que garantir Pôs o filho da gente E Com fé em Deus Vai dar certo Em nome de Jesus Aí tá ali, ó Minha princesinha Tá aqui na portinha da escola Que lá dentro Eu acho que não pode gravar, né, pessoal? É Escola pública, né? Então Eu guardo lá dentro Aí não pode Tá gravando, né? Lá dentro Mas Eu tô aqui com ela Aí Eu tenho que esperar agora Das sete e meia da manhã, né? Pra abrir, pra Pra ela entrar, né? Aí Onze e meia da manhã Onze e cinquenta, aliás Onze e cinquenta Eu tenho que estar vindo de novo Pra pegar ela, né? Porque não pode estar Tá indo sozinho, não Que é muito perigoso, né, pessoal? É A gente tá deixando Sui da gente assim Sozinho Ainda mais que a gente mora Um pouco longe da escola, né? Aí Pra deixar ela aí sozinha De a pé Aí fica bem arriscado Aí onze e cinquenta Eu tenho que estar Vindo buscando ela Mas é isso aí, pessoal Eu Eu queria Agradecer, né? Mais uma vez aí A paciência De cada um de vocês Você está Assistindo os conteúdos Da gente E Mandar um abraço Pra cada um Dos nossos inscritos Do canal E pedir mais uma vez A você que não Não é inscrito no canal Que vocês possam Estar se inscrevendo, né? E Deixando seu like E Compartilhando Para que outras pessoas Possam estar vendo O conteúdo da gente Né? Divulgando o trabalho Da gente, né, pessoal? E Com fé em Deus Vai dar certo aí A gente Como se diz, né? A gente não Não pode desistir, né? É Como Assim Tudo que a gente precisa, pessoal A gente tem que Acreditar, né? Pedir a Deus E correr atrás Porque com fé em Deus A gente consegue Em nome de Jesus Então esse é o conteúdo Nosso de hoje, pessoal O vídeo nosso De hoje, né? E aqui é o Felipe Gabriel Aventuras Eu queria convidar Cada um de vocês Que não são inscritos No canal mais uma vez Estar se inscrevendo no canal, né? E Para estar somando Junto com a gente Viu, pessoal? Esse é o canal Felipe Gabriel Aventuras Para ficar melhor Só falta você Fui Tchau 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 Tchau